Olha aí o que aconteceu aqui na roça. A soja de vez, pra coer aí amarelando. O pessoal jogou mileto de avião, esperando colher a soja antes do mileto. A chuva veio, não parou de chover, a água muito, o mileto passou por cima da soja. Agora tá colhendo mileto com soja junto. Suja tudo o bandejão, topa as coisas, a maior larquia do mundo. Mas tem que colher, a soja tá aí pro meio desse mileto aí. Não tem outro jeito, colhendo com o dia úmido, onde choveu, mas se não colher perde a soja. Então tem que mandar ver. Olha pra você ver, que massa verde que tem. Esse é puro mileto, velho. O caço na soja tá aí no meio perdido aí. Vixe Maria. Brinquedo não. Sorte que aqui tem uma 8120. Também não brinque de serviço não. Olha, não brinque de serviço não. Não brinque de serviço não. Difícil da rendura é deixar de brinque de serviço. E aí... Apesar que tem reversor automático aqui no motor, pra trás e pra frente. Então não precisa descer da marca pra desembuchar, não. Só aqui no botãozinho aqui, o negócio já muda de figura. Mas é isso aí. Isso aqui foi... Que arte, rapaz. O aviveto. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. O problema é isso aí. Se cuidou, já era. A retrilha tá acusando que tá em excesso de retrilha. Um pouco essa massa verde, um pouco ela tá com um problema no sensor lá atrás. Eu já verifiquei. Então... O padrão de rotor e conco, é eles que me passam. Escolhe na... Na altura e no jeito que eles querem. E agora é só... Mando ver com a bicha. Um abraço pra vocês aí. 2 Augusto, Cerrado do Piauí. 2014. Adiós.